Nove, oito, sete, seis, quatro, seis, dois, com vocês a partir de agora no palco de paixão e banda! Dois, dois, três, dentro, seis, cinco, seis, dois, com vocês a partir de agora no palco de moção. Vem, olha no meu rosto Refrescar o meu corpo E ainda teimando de calor Vem, fazer o meu rio transportar A maranha sede Joga pra cima Eu tô mandando, mandando, manda, ê É, eu tô 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 mandando, manda, ê Ai, 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 ai Vem, meu amor É, eu tô sozinho nesse mundo que eu sei o amor É, eu tô mandando, vem, meu amor Ai, 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 ai A galera que vem atrás do trio, bate na palma da mão, hein? Vem, meu amor 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 Eu gosto de ser o céu no meu corpo E eu tô queimando de calor Vem fazer o meu rei Transportar o meu coração e a sede Eu quero o meu farol, meu Deus vai voar Eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar Eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar Eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar Vem meu amor, vem meu amor Sozinho nesse mundo, eu vou andar, eu vou andar Vem meu amor, vem meu amor Eu tô sozinho nesse mundo, eu quero escutar Eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar Obrigado, gente! Que prazer imenso voltar aqui ao farol, depois de todo o tempo, depois de tudo isso que a gente já passou, que não vale a pena nem ficar lembrando, aqui prazer, muito obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado pela organização aqui, por me convidar pra participar dessa festa com vocês, estava morrendo de saudade, e Deus quer que a gente continue com a nossa história aqui no farol. Essa praia é nossa, vem meu amor, que a praia é nossa, que a vida é curta, que tudo passa. Eu sou ladrão, eu sou paixão, eu vou roubar seu coração, nesse São João. Em cada coração uma lembrança, meu peito bate forte de emoção. É carnaval, é carnaval, é baró, quero te ver na avenida, dançando os quatro dias sem parar. Vem meu amor, que a praia é nossa, que a vida é curta, que tudo passa. Eu sou ladrão, eu sou ladrão, eu sou ladrão, eu sou ladrão, eu vou roubar seu coração, nesse São João. Vem meu amor, que a praia é nossa, que a vida é curta, que tudo passa. Vem meu amor, que a praia é nossa, que a vida é uma, que a vida é curta, que tudo passa. Quatro dias sem parar Atrás do fogo Ou do salão Eu sou mais que não é Matrão, vem, vem Vem meu amor Minha praia é moça É vida é curta E vou passar Eu sou matrão Eu sou paixão Eu vou louvar Seu coração nesse verão Vem meu amor Minha praia é moça Minha praia é curta E vou passar Eu sou matrão Eu sou mais que não é Eu sou mais que não é Eu sou mais que não é Maravilha! Não venha cantar não, mas você puxou aí Beleza Olha o seu fone chamando ali Cadê a galera que vai atrás do trio? Aê, 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 aê E, aê, 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 aê Maravilha! Maravilha! Aê, 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 aê E, aê, aê, aê Te espera Te espera o comerão Te espera o meu farão Salvo, salva-dum Valeu, meu lindo amor Eu sou do meu amor O negro da graça é difícil Amor, salvo, salva-dum Valeu, meu lindo amor Eu sou do meu amor Vamos livrar atrás do trio Vamos, aê, 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 aê Ei! 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 Boa! Que linda de boa! Uma! Aí, 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 aí Ei, ei! 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 Boa! Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Oh, numa nova estação Te espero no seu julgão Salve, salvador Eu sou do teu peito O regras é ação de tudo amor Salve, salvador Eu sou do teu peito Eu sou do teu peito Só quem tem história diz aí Aê, 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 aê O DJ no fundo, tá bom, tá bom Aê, 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 aê Eu sou do teu peito Só quem tem história diz aí Aê, 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 aê Vamos achar, vamos achar Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, oh, oh Ê, 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 Ê I, Ê I, Ê Ê Pi, Ê I, Ê Quem te surja, tchau doa pro coração A festa vai começar Papai doce da gira, papai só alegria É bem, amor e espalha E o meu nome é sede, papai eu sou de Ed E da barra o farol a brilhar E da barra a barriga, e da barra a liga Nunca irei te deixar E o meu farol Canta aí, canta aí Eu vou, a vez do que ele é se encontrou Estão lançado, minha voz ainda notou Curtindo a minha vanidade na dor E eu vou, eu queria E eu vou, eu queria Se Deus quiser será Um dia mais E viver será só festejar Joga em cima aí Eu disse já me tolerando Calor no coração A festa vai começar Se a doce da gira É uma só alegria E eternos doido e osmar E eu vou, eu queria Eu sou de Ed A barra o farol a brilhar E da barra a brilhar E da barra a brilhar Nunca irei te deixar Eu vou ligar em fora 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 Dançar ao negro toque Curtindo minha banidade na flor Eu vou ligar que é só fantasia Sabe um dia a passe E viver se era só festejar Ei, oi, 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 ai! menys zoals Walker Amizade! E aí? E aí? Bom, não tem aqui porque você provexa que vai hum butado, 3,2 pernas, tem semblável. Olha só... E aí? Olha só a sua TV... Amizade! Mar wir mal. Amizade! Vamos lá! Transforma! Florian, zé! Não tem aqui que pode passar, não tem aqui? Ih, bons, ja! 虜o mal! Ai, não tem aqui com o rapper não bene! Não tem aqui onde tem aqui, no europa? Minha jangueira tá batindo pro mar Sai do chão aí, minha sereira Minha sereira, quero ouvir você Minha sereira, sai pra mim Minha sereira, meu rapaz Minha sereira, meu rapaz No piscina No mar de Pajussara Deixar o sol bater no gosto Ai, que gosto humida Olha essa lembrança, hein? Minha... Minha sereira... Minha sereira, meu rapaz No mar de Pajussara Deixar o sol bater Ai, que gosto minha Minha chegada Partindo com o mar Pra pescar Minha sereia Senhor Minha sereia Senhor Minha sereia Senhor Minha sereia Oi, 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 oi Dá, tá Olha tá pensando o que, cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece, meu nome é S Mas o jogo virou, tô rebentendo a situação Me mandou escolher a farra e o faredão Oi meu farol, canta aí com de paixão Ou se prepara, hoje é noite eu vou Vai, 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 vai Você tá achando que eu sou chiclete Mas fica agora e já já esquece Que tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Tô escolhendo a farra e o paredão Eu tô chegando pra barra do seu coração Vai, se prepara Agora que eu vou te fazer Eu vou te bater na terra Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai 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 O que é meu rapo será Seu pedreiro a chorar Seu pedreiro a chorar Chegou o mundo fez uma outra Seu pedreiro a chorar Seu pedreiro a chorar Eu te salvador, sou como a leão, hoje eu sou seu amor Gosto bem, caralidade, caralho que tem no dia todo Estou na minha vontade, tudo de jeito de cor Estou com o abraço e o brilho, os raios do sol Estudo com o teu presente, estou eu volto no farol E essa é o caralho doa, caralho que eu sou como a leão E o poxa na abençoa, não combina com o ventão E o povo é maior na ré, o jeito do coração Mas onde até nós eu fiz, e a torcida é domingão Caracaramba, caracarô 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 O céu sem estrelas, uma praia sem mar Amor de garim, como é se sentar Cá na nossa festa, já disse flor É assim ter sido, hoje no seu amor Um enganado coração, um recado desse amor Vou viver a minha vida, sem meu jeito, sem meu dor Não dá mais pra segurar, sou desviado em você, meu patroa Não dá, não dá, não dá, sem viver Eu tô muito em meu dor Não dá, não dá, pra brigar, pra brigar, pra viver Sou cem por cento de você Joga pra cima, farol! Estrada sem rumo, bondade sem dor TV sem novela, arco-íris sem dor Chicleta sem nana, é um verão sem calor É assim que eu me sinto, longe do seu amor Melhorar o coração, não quero ter esse amor Como viver a minha vida, sem ter um jeito, sem dor Não dá mais pra segurar, tô viciado em você Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Esse é o farol de São Tomé, tô ficando louco Não dá, não dá pra ficar, ficar sem te ver Sou cem por cento você Joga pra cima, galera! Palma da mão, um beijo em você eu quero dar Saudade, presa no meu coração Eu ando louco, alucinado, muito louco e apaixonado por você Que pena que esse amor Que pena que esse amor Não possa mais ficar Que pena que esse amor Não vai poder se eternizar Alô, farol! Tá legal! Então, diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Tá bonito, tá legal Então, diga que valeu O nosso amor valeu demais Pena Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor As minhas fãs As minhas fãs As minhas fãs Estão ciumentas, hein? A galera que curte Gio Paixão Atrás do trio aí Começou a chubiscar Começou a chubiscar O limpador e o para-brisa ligaram Os dois Pro lado e pro outro Pareu thato Eu Que me fizesse eu, vizesse eu, hein? Vamo lá Thatee eu thato eu Tá de camarote aí eu datar Eu Amor, que saudade de você Vem me ensinar a perceber O segredo desse amor E quem é que eu quero te dizer Que eu não vivo sem você E o segredo é você que vai gerar Meu mundo vai correr Bota fogo! Bota fogo na minha vida Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não me diga tanto É só ficar um perfeito Vem cantar com Gil Paixão Porque uma anoninha só O que é que tem? Vem voando Vem voando Vem voando Vem voando Vem voando Pois ninguém vive sozinho Eu não vivo sem Vem voando 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Alô, farol Só alegria, só alegria Eu tô maluco Vamos aqui, é? Vamos lá, vamos lá Chiclete Ži o paixão Chiclete 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 O que saiu Nega, não precisa me falar Nega, não precisa me dizer Que o meu cabelo duro se parece é com você Nega, não precisa me falar Nega, não precisa me dizer Que o meu cabelo duro se parece é com você É mesa, é festa Chega de comunhão Chega de comunhão Beleza, é festa Que o meu cabelo duro é assim 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 Nega, não precisa me falar Nega, não precisa me dizer Que o meu cabelo duro se parece é com você Nega, não precisa me falar Pegaram pra fila de ninguém Se meu cabelo duro parece amor Pela energia, beleza, é festa Tu tens como não, tu tens como não Beleza, é festa Tu tens como não, tu tens como não Ele me ou, ele me ou Quem me ligou, não disse agora Tô chovendo, tô com a dor Tô resolvendo pra onde eu vou O segurança toca, robô Eu tô ligado, ligado, ligado Meu cabelo duro é de ficha aí, é de ficha aí É de ficha aí, é de ficha aí É de ficha aí, é de ficha aí Beleza, é festa Tu tens como não, tu tens como não Beleza, é festa Tu tens como não, tu tens como não Vamos lá Tipo, dá, tipo, dá Você não me quer, quero te amar Tô pagando pra te ter Vou se te mudar, vou mandar mais caro Essa duvida só pra me vir estudar Tu diz que não, mas porra Eu vou virar uma paixão Tudo que quiser, pode acreditar Só vou valer, macular meu coração Eu quero ver Você dizer que me ama Qualquer coisa por mim Você faz Eu quero ver Eu quero te dar uma cama Tudo mais não cheio prazer Vem me amar Vem me amar Vem me amar Caraca, se eu te quero, eu vejo um brinco Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Caraca, se eu te quero, eu vejo um brinco Você não me quer, quero te amar Tô pagando pra te ter Fica de mudar, vou mandar mais caro Essa duvida só pra me vir estudar Tu diz que não, mas porra Eu vou virar uma paixão Tudo que quiser, pode acreditar Segura o homem da mãe Pra te agradecer Ura, pura Sai do show Vem me amar Vem me amar Vem me amar Caraca, se eu te devo, eu veno Vem me amar, vem me amar, vem me amar Garrafa se te quero e te te pego Vem me amar, vem me amar Quero ver pra você que me ama Fazer por mim, não vou gostar Vem me ver pra você que me ama Fazer por mim, não vou gostar Você total Vem me amar, vem me amar Vem me amar, cara se te quero e te te pego Vem me amar, vem me amar Vem me amar, cara se te quer e te pego Vem me amar, vem me amar Vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra viver Deu tudo errado Era você nunca fez a cunhada Esse coração cachorro apaixonado De você, ele te levar Bate aí que eu quero vir Bate coração cachorro, bate coração Bate coração cachorro, bate coração Bate coração cachorro, bate coração Hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra viver Deu tudo errado Olhei pro lado Era você nunca fez a cunhada Esse coração cachorro apaixonado Se você, ele te levar Quero ouvir? Bate coração cachorro, bate coração Bate coração cachorro, bate coração Bate coração cachorro, bate coração Que eu tava bem Quem gostou, deu um gritinho, aê! Gil, paixão, já pode ir embora agora? Olha, teve gente de tudo quanto é lugar Dizendo que vinha para aqui o farol hoje É? Você veio de onde? Ah, tá E você que não viesse Hein? Eu sei disso Nativa Eu ia ficar zangado, na moral Tem alguém de São João da Barra aí? Vê sim, Carina com Fábio Trouxe a galera de São João da Barra De tal cara também Os amigos de tal cara Maravilha Sejam bem-vindos aqui no farol Essa praia é nossa Fiquem à vontade E eu quero convidar vocês também Para prestigiar a festa que vai rolar Durante junho e julho Nas outras localidades A gente tem que aproveitar e fomentar Esse movimento do farol Isso aqui depende de vocês De cada um de vocês A gente valorizar o comércio local Valorizar os artistas As quadrilhas As comidas típicas A nossa cultura em geral Então tá todo mundo convidado A disputa é só ali Na hora da quadrilha Mas nós somos um todo Isso aqui é a família do farol Isso aqui tem que virar um ponte Pra gente receber as pessoas De todos os lugares Como nos anos anteriores Que vinha gente do mundo todo Acompanhar esse circuito de trilho elétrico aqui Mas há de voltar Se Deus quiser É ou não é? Julinho Obrigado meu irmão Tá show de bola Quanta gente já namorou o som dessa música Seus olhos ao invés de verdes Deveriam ser vermelhos Incandescentes Na mão ao invés de uma rosa Você deveria ter um tridente Sua voz é tão suave Quando deveria ser Mais arrogante Vadiando na minha cabeça Não me deixa só um instante Mas eu vou lhe guardar Com a força de uma camisa Que Deus me invadou De chamar de amor De quatro horas por dia Tentando o meu juízo Foi unanimemente em letra Meu demônio colorido Seus olhos ao invés de verdes Deveriam ser vermelhos Incandescentes Na mão ao invés de uma rosa Você deveria ter um tridente Sua voz é tão suave Quando deveria ser Mais arrogante Vadiando na minha cabeça Não me deixa Alô Jardim Aquele abraço Cecília Eu vou lhe guardar Com a força de uma camisa E o Espírito Papo De chamar de amor Vinte e quatro horas por dia Tentando o meu juízo Foi unanimemente em letra Pelo meu amor Joga a mãozinha pra cima Aí Não me deixa E o Senhor Eu vou lhe guardar Eu vou lhe guardar Eu vou lhe guardar E o Senhor Lhe despido, por favor, chamar de quê? Fiz de fato, fazendo o quê? Foi unanimemente eleita Mas eu tô de remarcar Com a força de uma camisa Lhe despido, por favor, chamar de amor Desde horas por dia Me dando meu riso Foi unanimemente eleita Mesmo o nome eu morri Mas eu tô de remarcar Com a força de uma camisa Vinte e quatro horas por dia O teu juiz, ô velho Foi unanimemente eleita Vê o demônio colorido Deixa eu tirar foto com elas Essa é a milésima, né? Tá filmando? Dereck Dereck, ô Dereck Parabéns, cara Aniversário Que prazer você estar aqui participando com a gente Meu irmão Maravilha Que Deus abençoe aí Tem muita saúde Tá bom, Dereck? Obrigado pela sua presença Valeu, Dereck Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe de mim Pois o nosso romance Minha vida é tão lindo És quem manda e desmanda Nesse coração Que só bate em razão de te amar Daria o mundo a você Se preciso Você tem o aromar Da só sabendo a mim Deus teria se vaginar Da imensa vontade de estar ao seu lado Tem um mar Tem um brilho importante Com os teus olhos Minha bela rara Eu não vou nem cá sem você E mil voltas Mil voltas Querendo de uma vez Encontrar lindo demais Alguém que levasse a céu A mar E os voltas e voltas que dei Querendo de uma vez Encontrar Amigo a você Beleza rara Fica feliz Hoje estou feliz E canto Hoje estou feliz E canto Só porque eu não adoro Feliz E canto Hoje estou feliz E canto Só por caldade Hoje estou feliz E canto Só porque eu não adoro Você Eu não posso deixar Que o tempo te leve Jamais para longe de mim Pois o nosso rumo A cimento e a vida É que eu não me pergunto Daria o seu coração E sombra Tem razão de tomar Daria o mundo a você Se preciso Você tem o aromar Da só sabendo Não podia se vaginar A imensa vontade De estar ao seu lado Tem o mar Tem o brilho Encontrante Como nos seus olhos Minha pedra rara Eu não vou negar Sem você Alô meu coral Dê-me volta Rio volta Demais Alguém que levasse a sério O mar Rio volta Hoje sou feliz Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque eu amo amor Você é feliz e canto Eu sou feliz e canto Hoje sou feliz e canto Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque eu não adoro você O pessoal das com me convidou Disse só ia ter condiz de um paixão aqui É verdade mesmo? Posso botar o termômetro então? Estou querendo ouvir Amor, paixão Amor, paixão Doce ilusão Amor, paixão Amor, paixão Doce ilusão Olha a coreografia assim, ó Tirando onda Atrás do trio Jogando o ombrinho pro lado e pro outro Lindo demais Vamos nós, vamos nós Quando você passa eu sinto o seu cheiro Agusa o meu paro e disparo em tua casa Mas você perdeu aela O tempo inteiro a-te admirar Percuti no palo de pensar Seguindo nisso os passos a um Quem quer levar Maravilha Quando você passa eu sinto o seu cheiro Agosto o meu paro e disparo em tua casa Sempre o tempo inteiro a-te admirar Percutindo um barulho de pensar Seguindo os seus passos a olho Ao meu farol e abraço aí Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e deseja Me chamar de meu amor Vem mostrar pra mim o seu calor Eu vejo seus traços Um laço perfeito Me dá essa chance De golpe de beijos Me dá essa chance Me vestir de beijos Me abraça e deseja Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Vem mostrar pra mim o seu calor Vem mostrar pra mim o seu calor O que você passa, eu sinto o seu cheiro Agora só o meu palco está em tua casa O tempo inteiro é te mirar Eu continuo dando e pensar Se você passa, eu sinto o seu cheiro Agora só o meu palco está em tua casa Agora só o meu palco está em tua casa Tá gostosinho demais Eu vejo em seus braços, com o braço perfeito Me dá essa chance de ouvir, com o fim de beijo Me dá essa chance de ouvir, com o fim de beijo Me abraçar, me beijar, me chamar de meu amor Me abraçar, me serenar, me mostrar pra mim o seu calor Me abraçar, me beijar, me chamar de meu amor Me abraçar, me serenar, me mostrar pra mim o seu calor Maravilha! Gil Pachão já foi de embora? Quem mais está fazendo aniversário aí hoje? Não levanta a mão que quem faz aniversário paga a rodada de cerveja pra galera Eu estou voltando até de novo, hein? Quem está fazendo aniversário aí hoje? É sério mesmo? Maravilha! Qual é o seu nome? Não vou conseguir entender daqui, mas... Obrigado aí pela presença Falando sobre o Dereck aqui, eu vou representar a todos vocês que estão fazendo aniversário Você também, bacana? Parabéns aí, meu irmão! Muito obrigado pela presença e comemorar aqui com a gente nessa atmosfera maravilhosa Nesse ambiente familiar Esse é o nosso farol, essa é a nossa praia Joga no sapatinho aí, meu parabéns, vamos lá! Vamos embora! Você também? Não, não! É mesmo? É? Parabéns pra você Segura aí Essa data Perida Muitas Tá de maravilha Muitos anos Deus valeu Parabéns Parabéns pra você Que dê, que dê, que dê Essa data Perida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos Uma coisa mais violeta Ou uma coisinha mais jambengosa Vocês estão com saudade do trio, né? Muitos anos Muitos anos Tão triste Muitos anos Mais Balança o corpo Meu amor É? Eu tenho que ser Que ser Mal Que ser Ivo Eu tenho que ser Mas se não tem araquedo Eu curto o som Pode ser mais alto, tranquilo? Mas se alguém aqui não tiver querendo curtir o meu som Se quiser ir embora de barco, pois eu vou ficar Ficar aqui esperando o meu amor chegar Se quiser ir embora de barco, pois eu vou ficar Ficar aqui esperando jogar o bracinha Se quiser ir embora de barco, pois eu vou ficar Ficar aqui esperando o meu amor chegar Ficar aqui esperando o meu amor chegar Sendo que nada sai e aquece o meu corpo De amor e paixão Se tem tanto sentimento não sei explicar Ficar aqui esperando o meu amor chegar Ficar aqui esperando o meu amor chegar Ficar aqui esperando o meu amor chegar Se quiser ir embora de barco, pois eu vou ficar Ficar aqui esperando o meu amor chegar Se quiser ir embora Se quiser ir embora de barco, pois eu vou ficar Ficar aqui esperando o meu amor chegar Se quiser ir embora de barco, pois eu vou ficar Ficar aqui esperando o meu amor chegar 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 Vamos lá 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 Lindo demais O meu pai Que maravilha, tá com vocês Hey, hey E de abençoar minha mãe E até blogar do pai Saiu com essa galera E da cabeça no céu Ele me deu o meu pai Pediu pra não demorar E de abençoar meu pai O meu pai O meu pai O meu pai O meu pai Olha a minha cara de brotete Não precisa escuzgar Ó pai, ó mãe Cadê minha galera no farol? Fala, lança e voala, meu pai Ô meu pai, voala, meu pai Ô meu pai, sou a cadeira A banda que toca A banda que toca A banda de simpaixão já chegou A banda que toca dobrado chegou Chegou pra tocar Chegou pra tocar E o povo atrás do trio aí, vou lembrar Cantou pra alegrar Cantou pra alegrar A banda que toca dobrado chegou Chegou pra tocar Chegou pra tocar E o povo que está vindo Cantou Cantou pra alegrar Cantou pra alegrar A senhora querida de Maria Bate na porta da vizinha Avisa aí o forão A senhora querida de Maria Bate na porta da vizinha Pra soltar todos os festejar Que o ar é que ele vai Carga a mão pra cima, ei Vinha de rei Prenda essa festa Lindo demais Vinha de rei Só pra lutar Prenda essa festa Até vou levar A senhora querida de Maria Bate na porta da vizinha A senhora querida de Maria A senhora querida de Maria Vinha de rei Que o ar é que ele vai Certo até vou levar O ar é que ele vai Vai ser+, Ele vai Obrigada remind Que o ar é que ele vai Certo até vou Certo até vou Maradê de Maria Maradê de Maria Vinha de rei Vinha de rei A senhora querida de Maria Vinha de rei Vinha de rei Vinha de rei Vinha de rei Se neste dia, se o aneiro vai passar Cuida de rei Perca essa festa É dia de rei Perca essa festa Na terra ou no mar Muito obrigado! Também amo vocês, coração! E o gritinho da galera! O Ana Lúcia Maravilha! Fala, meu brother! Meu respeito a vocês! Um monte obrigado aí Pelas baquetas, pela gentileza Aqui no farol a gente tá em casa Né? Você salvou a gente aqui E teve uma galera de uma quadrilha aqui Pegou o material aí enganado aqui Eles foram pegar as coisas deles Pra se apresentar em outro lugar E levou a nossa bolsa com as baquetas Mas aqui no farol O que é que a gente não encontra aqui? Até dinheiro se quiser! É ou não é? Mas a gente não precisa A gente precisa mais é de saúde, né? Estamos de parabéns aí Por ter ganhado na loteria Todos nós E não estarmos nessa numeração De gente que perdeu a vida Estamos aqui ainda E é por isso que a gente tem que celebrar cada dia Muito mais do que antes Parabéns a todos vocês guerreiros Que seguiram as orientações Estão aqui conosco pra gente Continuar escrevendo essa história Vambora! Me arraia! Nem arraia! Arrocha que ela gosta! òaôôôôôôôôôôôôôôôôô centolegio Ainda me lembro do seu caminhado Seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro Se é daquele jeito que ela vem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto dentro do meu peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, iai Fala do meu amor pra ela, iai Tá esperando na janela, iai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, iai Fala do meu amor pra ela, iai Lindo demais! Tá esperando na janela, iai Não sei se vou me segurar Chama, chama, chama Coisa boa A rocha que ela gosta Dois pro lado e dois pro outro Ainda me lembro do seu caminhar Do seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro Se é daquele jeito que ela vem O tempo todo eu fico feio do corpo Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto dentro do meu peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, iai Amado meu amor pra ela, iai Tá esperando na janela, iai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, iai Amado meu amor pra ela, iai Tá esperando na janela, iai Não sei se vou me segurar Segura o ritmo que eu não quero cortar o barato do casal Ali que tá tão gostosinho Jogando dois pra um lado e dois pro outro No maior chamego No maior xodó Tamo lá Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó E mais Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer O xodó Pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Meu Deus Que falta eu te perdoe O xodó Que falta eu te perdoe No maior xodó Que falta eu te perdoe O xodó O xodó Que falta eu te perdoe Pessoal já foi embora da quadrilha aí? Alô, Calhane, cadê a galera aí que disse que dança da quadrilha, bicho? Vamos nós, vamos nós! Ô, São João no farol de São Tomé! Opa! Alô, cavaleiro, segura as tomas! Maravilha! Vambora! Salva aí, hein! Sonhei que eu era um balão dourado Debruçado num canto estrelado no som Eu via o povo cantando embalado Como na gica de um carrossel No som eu via a safona e as almas Batendo tão forte e falecendo o coração Utilindo, triângulo e a poeira Que vai no céu mais um ligo vai ter dentro do coração Pois nesse passo ao som do arrasta-pé É o amanhecer, seja lá o que Deus quiser Doei, doei, doei Pra o meu amor encontrar E quando beijei seu rosto A lua veio nos admirar Mas é que é na São João Ai, 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 ai! Mas a vez o amor se vai Ai, 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 ai! E da chamada fodeira Os novos sonhos vão rolar Everton Souza Vias Tá bonita essa quadrilha aí, hein? Maravilha! Riacho do Navio Corre pro Pajeon E o Rio Pajeon Vai despejar no São Francisco No Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá No Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Se eu fosse peixe, ao contrário do rio Atava nessas águas E nesse desafio Caia lá no mar, no riacho do navio Laia, 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 laia Eu ia direitinho pro riacho do navio Reveio os meus urzinhos Fazer minhas caçadas E as pegas de fogo Andar na vaquejada Dormia ao som do chucar E aguardar com a passarada Laia, 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 laia Em terra tem notícia da terra civilizada Que o amor não vá se embora Não vá se embora Ou fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu nego, chora Seu nego chora Não fique mais mais um tiquinho Mais um tiquinho Mas quando eu entro numa vara Eu não quero sair mais não Tá bonito demais Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O candeeiro se apagou O sanfoneiro puxilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candeeiro se apagou O sanfoneiro puxilou E a sanfona não parou E o forró continuou Viva São João Olha a ponte Tá bonito Oh, maravilha Olha a cobra Nossa senhora Bom demais Você vacilou Você vacilou Você vacilou Você vacilou Não quis, não viu, não dançou A nossa música leve Olho com olho na brasa Na beira da fogueira Ai, 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 ai Boca com boca se fala No dia da feira No dia da feira Agora a sanfona começa a tocar Agora a sanfona começa a tocar No céu as estrelas são tantas Eu beijo E quando a espiga de milho não assa Quando a espiga de milho não assa Vem brincar de balão Beijo Boca com beijo Bomba cuca e guaguinha Vem brincar de balão Beijo Beijo Bricar de balão Beijo 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 calendário Beijo 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 Eu quero ver o pega-pega no salão Forró a noite inteira é noite de São João Eu quero ver o pega-pega no salão Forró a noite inteira é noite de São João Eu quero ver o pega-pega no salão Forró a noite inteira é noite de São João Eu quero ver o pega-pega no salão Forró a noite inteira é noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pega na sua mão numa ciranda Pra ver como é que anda O amor dessa mulher Que há de fogo, há de meio coração Sobe que nem um balão E faz a gente viajar Parece estrela em noite de São João Feito chama de fogueira Fico louco de tesão Eu quero ver o pega-pega no salão Forró a noite inteira é noite de São João Eu quero ver o pega-pega no salão Forró a noite inteira é noite de São João No salão Forró a noite inteira é noite de São João Maravilha! Maravilha! Que animação dessa galera, hein! Que saudade que eu tava dessa energia! Só no farol que tem isso! Essa energia positiva! Maravilha! Música Há, haverá um sonho lindo na terra Quero te mostrar o grito da guerra Socorrei, porque sou assim Alô meu farol! Chorei, tive dó de mim Sei que a vida é feita de mil valores Sei que a vida é feita de mil valores Cantei, porque sou assim Chorei, chorei, tive dó de mim Não adianta ficar procurando o lugar que vai dar no sol No caminho sem fim, iluminando o céu E as estrelas da noite que vão me perguntar Não adianta ficar procurando o lugar que vai dar no sol No caminho sem fim, iluminando o céu E as estrelas da noite que vão me perguntar Onde está Ana Tereza? Um sonho de amor Ana Tereza Um sonho de amor Alô, Flovinha Sei que a vida é feita de mil sabores Sei que a vida é feita de um valor Cantei Porque sou assim Chorei De vivo, ó de mim Não adianta ficar, ficar Procurando lugar, lugar Que vai dar no sol Num caminho sem fim Iluminando o céu Nas estrelas da noite E vai me perguntar Não adianta ficar, ficar Procurando lugar, lugar Que vai dar no sol Num caminho sem fim Iluminando o céu Nas estrelas da noite E vai me perguntar Aonde está Ana Tereza Um sonho de amor 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 Quem sabe essa aqui, ó Já cantei muito aí atrás do trio, hein? Não tem lua Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro de flor Nem perfume de amor Não tem lua, não Não tem lua Não tem lua que faça você passar por mim Não tem lua que faça você passar por mim Não sei se eu, 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 não sei se Seu corpo da terra Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Eu tô mais forte Eu tenho um sopente Seu corpo da terra Afei, eu vou ser Afei, eu vou ser Afei, afei Afei, afei Afei, afei Afei E na tomar, e na tomar Seu corpo da terra Alô, farol! Todo mundo atrás do trio! Opa! Atenção! Vamos nós! Vamos nós! Oh! Eu estou lá! Bailando, bailando Todo mundo atrás do trio, hein? O trio tá chegando no campo Ei! Essa vocês já curtiram muito atrás do trio, hein? É! Aquele bobo rindo um azar de água, você lembra disso? Assim, ó! Vida é viver, vida é sonhar Vida é fazer o amor balançar Vida é viver, vida é sonhar Vida é fazer o amor balançar Vida é viver, vida é sonhar Vida é fazer o amor balançar Vida é viver, vida é sonhar Vida é fazer o amor balançar Em cada lugar desse mundo Existe um amor verdadeiro Ele é meu Ele é meu Caga atrás é o sistema que rola Em todo lugar Dá, dá, dá pra lá de braga, dá Quero ver rebolar Dá, dá pra lá de braga, dá É o corpo, é o corpo É um corpo que tem, tem que rola Sentimento de amor infinito Eu e você Sempre é a hora de um carinho Lindo a flor do meu jardim Na batida do coração Vi você me dar a mão Um grande amor Envolvente de paixão É a vontade de viver Só com você Dá, dá pra lá de braga, dá Quero ver rebolar Dá, dá pra lá de braga, dá Quero ver rebolar Dá, dá pra lá de braga, dá Quero ver, simbora, simbora Dá, dá pra lá de braga, dá